Oi, gente! Bem-vindos! Welcome back a mais um vlog international. Estou em Dallas, no Texas. E eu vim pra uma conferência da Like to Know It, da LTK. Era pra eu ter vindo nesse evento em 2020. Tava tudo certo. Ia vir eu e a Fabi. Ainda não existia a Gigi. E aí, por conta do Covid, lockdown, foi cancelado, assim. Eu lembro que tava na semana do evento, tava tudo certo. Dessa viagem e aí teve que ser cancelada. Mas agora está de volta. É uma conferência que eles fazem basicamente todos os anos com influenciadores do mundo inteiro. Então tem um time de influenciadoras brasileiras. A gente chegou ontem, já exploramos um pouco a cidade. Já fizemos algumas comprinhas que eu já mostro pra vocês. E vão ter influenciadoras também americanas, da Europa, da Ásia. E eu vou vlogar essa minha semana pra vocês. Chegamos ontem no domingo e a gente foi embora na quinta-feira à noite. Então temos bastante tempo aí pra aproveitar, conhecer um pouquinho de Dallas, né? Que eu não conhecia. Muito linda a cidade. Então, bora lá pra mais esse vlog. Deixa seu like se você gosta de vlogs. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho pra receber as notificações. Eu já mostro mais o meu quarto pra vocês, que tá um pouquinho bagunçado. Olha essa vista, que linda! Dallas tem muitos prédios, assim, bem diferentões, bem bonitos. Aqui está muito calor. Ontem a gente passeou na rua. Tava, tipo, 35 graus abafado, assim, sabe? Antes de qualquer coisa, eu vou comer. Vou tomar o meu café da manhã. Eu pedi um avocado toast, iogurte de coco com granola e um suco de laranja. Sentadona, sentadona, sentadona. Gente! Preciso lavar meu cabelo! Eu não quero! São nove horas agora. Estarei pronta meio-dia. Tenho três horas. Nossa, Nina, é muito tempo. Porém, preciso lavar meu cabelo, secar meu cabelo, arrumar meu cabelo. Me maquiar, eu quero gravar vídeos de arrume-se comigo, de comprinhas, bababá. O que que eu faço? Deixo o cabelo assim e só dou um jeito. E amanhã eu lavo. Ou já lavo agora. Decidi que não ia lavar meu cabelo. Dei só uma retocada aqui no Babyliss. Vou lavar hoje à noite. Porque eu queria fazer muita coisa agora de manhã. Já gravei me maquiando lá pro TikTok. Gravei um arrume-se comigo também. E vou fazer um tour pelo quarto. Arrumei, deu a arrumadinha aqui pra mostrar pra vocês. Esse hotel é muito lindo. Vamos lá de tour. Aqui é o banheiro. Botei o rocãozinho que eu tô usando aqui. Eu amei esse piso. Aqui temos a pia com as minhas coisinhas. Um espelhão enorme com luz que a gente gosta. Aqui temos o vaso. O chuveiro, que é uma delícia. Olha que lindo. Eu achei muito bonito também a paginação que eles fizeram aqui. Piso. Agora que eu tô construindo, né gente? Eu reparo em tudo. Aqui tem um espelhão. Virando aqui tem um armário. Guardei algumas coisas aqui já. Aqui temos uma bancadona. Uma escrivaninha, barra, penteadeira. Aqui tem uma TV gigante. Mais espaço pra guardar coisas aqui. Aqui é um bar. Achei super legal porque o frigobar, na verdade, é uma gaveta refrigerada. Tem uns drinks. Chocolate que eu comprei ontem. Espelhão aqui. E aqui tem a cama. Ah, delícia essa cama, gente. Muito gostosa. Então, dei uma arrumadinha aqui na cama. Minhas coisinhas aqui do lado. Olha que linda a decoração. Ali no canto eu deixei minha mala pra ficar uma baguncinha só concentrada aqui. Minhas coisinhas. Gravei um vídeo sentado aqui no chão com essa luz maravilhosa da janela. Já fiz comprinhas. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei? Deixa eu aproveitar. Já mostrei as minhas comprinhas. Aqui tá a minha necessaire, meus pincéis. Meu cantinho oficial de gravação por aqui. Eu descobri só hoje cedo que, na verdade, tem um blackout aqui. Eu achei que era só essa cortininha. Acordei cedão, mas tá vendo? Tem um blackout ali que desce. Mas foi bom. Porque senão eu ia dormir até sei lá que horas. Olha que linda essa vista. Meu Deus, deve estar um calor insuportável. Vamos de comprinhas. Minha prioridade dessa viagem era comprar um fone novo, o AirPods. Eu já tenho um, só que eu perdi um lado há muito, muito, muito tempo. Quem aí lembra? E tenho usado desde então. Só que agora tá meio ruim já. O volume tá super baixo. Daí eu comprei esse aqui, que é a terceira geração, se eu não me engano. Eu não quis comprar o Pro, porque eu não gosto quando tem aquela bolinha na ponta. Eu acho que não encaixa direito no meu ouvido. Enfim. Mix. Comprei essa paletinha linda da One Size Beauty. Eu achei ela muito fofa de blush. Tem cremoso e tem em pó. Já tirei tudo da caixinha. Comprei essa máscara que eu sempre quis testar. Teta, teta, teta. Sempre quis testar da Briogeo. Briogeo. Que vai pro Brasil. Se eu não me engano, essa marca vai pro Brasil. E aí eu quero contar pra vocês o que que eu acho. Comprei um blush da Charlotte. Blush cremoso. Glowgasm. Que eu também sempre procuro e nunca encontro. Olha que linda essa sombra. É uma sombra líquida, bem metalizada. Foil, assim, da DM. Dessa marca também eu comprei essa sombra. Muito linda, holográfica. Tô louca pra testar e aplicar. Comprei aquele gloss famoso da House Labs. Que é a marca da Lady Gaga. Vou gravar um vídeo lá na rede social vizinha, no TikTok. Testando que fica com... Fica sequinho, tipo, seca na boca. Mas continua com efeito de gloss. E da mesma marca eu comprei um oil. Um lip oil. Que reage com o pH dos lábios. Blush da Dior, que eu também sempre procuro. Esse aqui. E nunca acho. Tinha bastante coisa nessa Sephora. Muita coisa mesmo. Gostei bastante. Esse é outro produto que eu sempre procurava também. Que é da Drunk Elephant. É tipo um bronzer, assim, que você mistura com óleo facial. Ou com hidratante. Usei hoje já. E comprei esse pequenininho da Dr. Jart. Que é pra vermelhidão. Ele é um hidratante verde. Que dá uma disfarçada, assim. Que corrige a vermelhidão do rosto. E comprei este produtinho pro cabelo. Que tá super bombado aí. Que a Kim Kardashian usa. Na verdade, o cabeleireiro dela usa nela. Que forma uma película. Tipo, deixa o cabelo impermeável, assim. Impermeável. Vou testar. Depois eu conto pra vocês. Essas foram as minhas comprinhas. Até que eu fui contida, né? Eu amei esse look. Olha essa saia. Que coisa mais linda, gente. Laranjinha. Essa bolsa de saquinho também. Achei uma graça. E parti o evento. Gente, o evento é num hotel. Aqui pertinho do nosso. Tipo, a gente veio andando mesmo. Esse é um evento enorme. Vão ter 300 influenciadoras. Muitas americanas. É um evento super importante pras influenciadoras americanas. Você sabe que elas usam muito a plataforma. Tem as brasileiras. E tem também da Europa. Da Ásia. Eu vou mostrando aqui um pouquinho dos bastidores. A gente acabou de chegar. Fez o nosso check-in. Recebemos uma bolsa recheada de mimos. Que eu tô louca pra ver. A Fabi já veio nesse evento. Acho que em 2019. E ela falou que os mimos são incríveis. Tem muitas marcas que estão aqui no evento. Patrocinando e tal. E tem muitas coisas legais. Eu já mostro pra vocês. O hotel aqui é muito lindo. E a gente vai fazer umas fotinhos agora. Gravar uns videozinhos. Deixa eu mostrar. Olha só. Tá tudo decorado. Com a logo da LK. Muitas flores. Muitas blogueiras. O estilo de hoje. O look de hoje é esse. Meio country. Só que eu não tenho essa bota. Eu quero essa bota. Eu quero esse chapéu. Entendeu? Muito lindo. Olha só. Aqui tem também, ó. Uma parede. Tem flores. Drinks. Ali a gente fez o nosso check-in. E essa foi a sacolinha que a gente ganhou, ó. Aqui tá meu crachazinho. Nina Secrets. E aqui tem muitas coisas. Inclusive um cookie. Deixa eu apresentar o nosso squad. Nosso time Brasil. Ai, maravilhosa. Nossa miss do grupo. Aline. Olá. Que mora na Flórida. International. Lari. Belíssima. Maravilhosa. E a Vini. Oi. Que tá com a neném. Ela tá linda. Eu me tô aproveitando pra voltar a TV. A neném e o Vitor. A neném blogueira também. Viu, gente. Já mostro mais pra vocês. Agora a gente vai fazer o quê? Uma tour. Uma tour. Estande das marcas. Estande das marcas. Vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês. Bora. A gente vai agora pro networking hall. Que é onde estão as marcas. Algumas das marcas que estão aqui, gente. Eu amo a tarde. É uma das minhas marcas de make favoritas. Olha só. Muitas bludeiras. Hi. 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 Hi, Lari. Mostra os mimos. Gente, tem muitos mimos. Olha isso. Meu Deus. As pincadas. Olha isso. Muitas argolas. Cara, eu nem consegui mostrar lá embaixo pra vocês. Porque, ó, tava assim. Mas nos próximos dias eu mostro. Gente, tá uma barulheira aqui. Mas eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês. Porque tá muito legal. Essa é uma festa de boas-vindas. E o tema é Texas chic. Cowboy chic. Então as meninas estão todas de bota, de chapéu. Aqui a gente tá numa fila pra pegar um chapéu, ó. Dá pra você escolher o chapéu e fazer uma customização. E eu tô amando os looks aqui. Ai, olha quem tá aqui. Diz que chique. Não, eu tô gravando os looks. Tão mostrando tudo aí. Tão mostrando os looks. A gente simplesmente ignorou. A gente ignorou o cowboy chic, mas... Faz parte. É isso aí. Gente, isso é Brasil. A gente representa, entendeu? Vou pegar meu chapéu feliz da vida aqui, gente. A gente pegou o chapéu e não customizou. Ai, gente. Olha, pegamos o chapéu. Todo mundo. Pegamos. Cadê seu chapéu? Ai, eu laçei no coque. Galerinha, que canseira. Tô aqui no quarto, já tomei um banho, lavei o cabelo, já secou o cabelo. Ganhamos muitos produtinhos hoje. Depois eu mostro pra vocês muita coisa legal. Deixa eu só explicar um pouco melhor de como foi o nosso dia. A gente foi lá pro evento, fez o check-in, né? E aí tinham duas salas com muitas marcas, assim. Com estandes de várias marcas que a gente podia ir. Conversar, conhecer, ganhar os mimos. Nos outros dias também, esses estandes vão continuar lá. Então eu mostro pra vocês. Porque hoje tava muito, muito cheio. Como, né, o primeiro dia tava lotado. Não dava pra mostrar nada. Depois a gente foi almoçar rapidinho. E voltamos agora, fim do dia, pra uma festa de boas-vindas. Que era nesse estilo Texas chique, assim. Um country, sabe? Todo mundo de botinha, de chapéu. Muito legal. Eu não tinha nada no estilo. Então eu fui normal, assim. Mas... Muito legal ver todo mundo, assim. Parece coisa de filme. E aí a gente ganhou chapéu também. Que dava pra customizar tudo. E aí amanhã, realmente começa o evento. Hoje foi, tipo, boas-vindas, tal. Amanhã, logo cedinho, a gente tem a atração principal. Que é a Amber. Que é a fundadora dessa plataforma. É, a Like to Know It é uma plataforma muito legal. Que bomba muito aqui nos Estados Unidos. E no Brasil ainda tá, assim, no seu começo. Que pra explicar de um jeito mais fácil, é como se fosse um Instagram. Então você posta suas fotos. Especialmente foto de look, assim. É bem voltado pra moda. Tem muita coisa de decor também. Beleza. É, mas eu vejo mais, assim, moda mesmo. Você posta a foto do seu look. E já você coloca, é... Tagueia os produtos. De onde é cada item, as peças. E aí os seus seguidores podem ir lá, clicar no link e comprar já, sabe? Então é bem bacana. Eu vou deixar a minha rede aqui embaixo pra vocês. Pra quem quiser baixar e acompanhar. É super legal. Enfim, muitas influenciadoras aqui vivem disso. Porque quando a pessoa compra através do seu link ou da sua tag. A influenciadora ganha uma comissão. E aí cada marca tem uma comissão diferente. Enfim, só pra vocês entenderem um pouco mais aqui dos bastidores. E, né, qual empresa é essa que a gente tá viajando. E a Amber era uma blogueira. E ela criou essa plataforma alguns anos atrás. E como eu falei, aqui nos Estados Unidos é muito grande. Muito grande mesmo. Tem influenciadoras que vivem disso, sabe? Aqui, assim. Então é isso. Vou dormir? Mentira. Eu não vou dormir, não. Vou assistir o novo episódio. De House of the Dragon. Que saiu ontem, só que ontem eu tava muito cansada. E a internet aqui não tava muito boa. Então eu vou ver agora. Estou ansiasíssima. Então eu vou ver esse episódio. E vou dormir. E amanhã acordo bem cedinho. Pra me arrumar, gravar conteúdos e tal. Pra sair e ir lá pro evento. Oi, gente. Bom dia. Terça-feira por aqui. E hoje é o dia principal do evento, né? Como eu tinha contado pra vocês ontem. Acordei bem cedinho. Não consegui... Não... Não consegui assistir Game of Thrones inteiro ontem. Não. Nossa, viajei. Não consegui assistir o episódio inteiro de House of the Dragon ontem. Dormi. Tava muito cansada. Mas... Enfim. Cordei cedo. Já me arrumei. Me maquiei. Gravei conteúdos. Eu não consegui fazer tudo que eu queria fazer de manhã. Mas já tô ficando atrasada. Então... Bora. Mas... É isso. Olha só. Lavei meu cabelo ontem. Agora sim. Ele tá limpinho. Meio que roxinha. Deixei meu celular carregando a noite inteira. Não sei o que aconteceu. Eu tô com 20% de bateria. É... Ferrou. Mas... Bora lá. Para o nosso eventinho. Olha meu look. Que lindo. Deixa eu mostrar no espelho. Tcharam! Eu amei essa combinação de cores. Esse verde. Limão neon. Com roxinho. E lilás. A sandália aqui, ó. No mesmo tom desse verde. A luz aqui não tá das melhores. E a minha bolsinha branca. Bora. Você não fazia o seu melhor pedaço de furniture. E depois dava para a local furniture shop. Dava para a local furniture shop e dava uma exposição. Obrigada. Hora do almoço. Tá todo mundo aqui. Bem belíssimas. Bem belíssimas. E a gente tem uma baby influencer de jaqueta jeans. Gente. Da LCK. Meu Deus. Coisa linda. E ó. É apimentado, galera? Não? A comida daqui é sempre apimentada. Acho que de Dallas, de maneira geral. Vamos comer. Gente. Caótico. Não consegui filmar nada para vocês. Mas não tinha nada de interessante também para mostrar aqui. A gente ficou a tarde inteira fazendo umas reuniões assim com marcas. Para eles conhecerem a gente. Entenderem como a gente trabalha. Bem legal. E agora vim para o hotel. Me troquei. E a gente vai para uma festinha. Fiz um rabão. Ai, olha. Está saindo esse fio aqui. Eu esqueci de trazer spray. Na verdade... Soltou tudo. Na verdade, eu não trouxe. Porque eu quero comprar um aqui. Porque o meu favorito acabou. Vamos ver se eu acho. Ai, eu vou sem. Eu vou sem. É, passei um botãozão. Botei um look vermelho para a nossa festinha. E partiu. Está cedo ainda. Tipo, são seis horas e está sol. Super claro. Oi, gente. Bom dia. São sete e vinte agora. Ai. Vou me maquiar aqui junto com vocês. Hoje é o nosso último dia de evento. Amanhã a gente tem o dia livre. Assim, o nosso voo é a noite. É... E ontem a gente foi na festinha. Foi super divertido. Tomamos uns drinks. Depois a gente foi jantar. E tomar mais uns drinks. Foi muito legal. E aí eu cheguei no... Eu já estava deitada. Era onze e pouquinho. Capotei. Capotei. E agora eu vou fazer uma makezinha. Hoje eu vou fazer uma make mais básica. Que o meu look é mais neutro. Nos outros dias eu estava seguindo a minha cartela de cores de roupa. Estava mais coloridinho. Mas hoje vamos no neutrinho. E hoje a noite tem festa. Festa mesmo. É a festa chique do evento. Assim, sabe? Red carpet. Então vamos lá. Vamos para a makezinha. Eu preciso arrumar esse quarto. Meu Deus. Tá uma bagunça. Tava tão arrumadinho antes. Mas daí na correria eu fui bagunçando tudo. Então depois de me maquiar eu vou ver se dá tempo de dar uma arrumadinha aqui nesse quarto. E eu acho que eu vou pedir alguma coisa para comer. Porque chegando lá no evento tem um cafezinho assim que dá para pegar umas coisinhas. Mas eu não sei se vai dar tempo. Estou de base Daily Tint Cream. Eu estou usando a cor 13 no momento. Porque eu estou um pouco bronzeada. De Porto de Galinhas. Você me ligou? Fala. Fui sem querer, menina. Eu estou sem querer. Você está bem? Eu estou bem. E você? Eu estou bem sim. Ai que bom. Graças a Deus. E você como está? Ai eu estou com tosse. Estou espirrando. Sério? Estou com cachorro. Está tomando alguma coisa? Eu estou tomando um monte de xarope de remédio. Eu e o seu pai. Você vai me botar. Não é? Não. Eu e o seu pai. Eu e o seu pai. Colei os cílios. E pedi o meu café da manhã. Acabou de chegar. Olha. Temos aqui o bagel. Com salmão. Muito gostoso. E esse iogurte de coco. Também. Uma delícia. Com uma granolinha ali. E o suquinho de laranja. A gente tinha amanhã um pouco mais livre. E viemos correndo no shopping. Quem vai fazer compras? Eu? Não, não. Dona Larissa. Olha esse óculos. Oi gente. Olha esse óculos. Que lindo. Nossa maravilhoso. Muito bacana. A gente veio atrás de um sapato. Na verdade que eles não tem. E daí a gente tá passeando. Olhando coisinhas. Óculos. Bolsas. Não vou comprar nada gente. Que eu tô gastando tudo. Um cimento. Te juro. Humilhada. Humilhada. E aqui eu tentei mostrar outro dia pra vocês. Mas tava lotado. Tem umas salas. Com várias marcas. No stand das marcas, sabe? Escondo os produtos. As coisas. A Tati aqui. Eu amo a Tati, gente. Olha. Que coisa linda. Essas paletas. Shape tape. Tá super fofo. E aí tem uma outra sala. Tô com uma coquinha aqui. Acabei de pegar uma coquinha. Tem uma outra sala maior. E olha esses espaços instagramáveis. Super fofo. Ó. Aqui é maior. E tem mais marcas. Tem muita marca de moda. E poucas marcas de beleza mesmo, sabe? Ah, as meninas ali. Cheio por esse lado. Tem muita marca que eu não conheço. Ó. Express é uma marca bem grande aqui. Nos Estados Unidos. Caramba. Olha que amor. Essa é uma marca de acessores. Spanx. A gente ganhou uma... Uma blusa da Spanx. Muito gostosa. Thank you. Ó. Urban Outfitters. Nasty fan. Olha esse sapato. Lindo, lindo. Olha essa gata. Meu Deus. A luz que entra nesse quarto. Gente, maravilhosa. Hoje a gente tem uma festa super chique. Vai ter até premiação para as influenciadoras americanas. Vem que é o Red Carpet. Já me arrumei, gravei vídeo para a rede social vizinha. Tô pronta. Tô esperando as outras meninas ficarem prontas também. E enquanto isso, eu vou mostrar todos os mimos que a gente recebeu. Porque eu já quero guardar tudo. Minha mala tá quase pronta já. Então vou aproveitar que eu tô assim, livre, pra mostrar pra vocês. Começando com Tarte. Temos esse kitzinho aqui que tem Shape Tape, que eu amo. Um produtinho pros lábios. E uma máscara de cílios. Essa paleta é simplesmente perfeita. Já mostrei várias vezes aqui no canal. Amo, amo, amo demais. Marrons maravilhosos. E a minha já tá toda acabada. Então, incrível. Esponjinha. Uma paletinha de bochecha. Blush, bronzer e iluminador. Só não vou tirar da caixinha, porque eu vou levar assim, embora. Pra proteger um pouco mais. Essa máscara de cílios. Ouvi dizer que é maravilhosa. Temos também pozinho. Pincel. Isso aqui, tô ansiosíssima pra testar. Que é tipo um blush líquido, já meio glow, meio iluminador, sabe? Temos também um lápis, que é de um lado preto e do outro lado bege. E vários desses produtinhos que são canetinhas pros lábios. Esse aqui eu já usei, já testei. Comprei numa viagem, que dá um plump, assim, dá um efeito volumoso nos lábios. E tem outras aqui, essa aqui, deixa eu ver. Isso aqui é pros lábios também. Isso aqui é um glow. Agora eu não sei se acho que é um iluminador, ó. Nossa, tá entrando uma luz aqui. Meu Deus, perfeito. Ok, Tati. Daí temos também a Ilia. Acho que é assim que fala. É uma marca que eu conheci através desse produto que viralizou na internet nos últimos tempos. Que é um serum skin tint, super levinho, com FPS 40. É tipo uma base super, super leve. Louca pra testar. Esse produto também parece ser bem legal. Que é uma vitamina C, um serum com fator de proteção solar. Tem uma leve cor, mas também fica super transparente. Temos um blush stick. Máscara de cílios. A moça falou que essa é a máscara best seller da Sephora, no momento. E um bronzer em pó. Essa marca é a Image Skin Care. Eles patrocinaram o almoço de hoje. E aí tem esse kitzinho que é bem iniciante. Então tem um cleanser, tem uma vitamina C e um protetor solar. Temos máscara pros olhos. Sabe aqueles pads assim? De colocar. Pros lábios. Então essa é uma máscara labial. Tipo um hidratante labial. E esse é um hidratante labial com cor. E temos também esse shot de colágeno e ácido hialurônico. Peguei vários desse, gente. Tô louca pra testar. Temos frisilhinhas. Olha que gracinha. Achei muito fofa. E essa aqui é outra marca de skin care que eu adorei conhecer. Na verdade tem skin care, maquiagem e produto pro cabelo. Se chama Colleen Host Child. Não sei como pronuncia. Essa é uma máscara de cabelo. Super best seller também da marca. Olha que linda a embalagem. Achei um luxo. É uma marca bem luxuosa. Temos um sérum de ácido hialurônico. Um olhinho facial. Já usei. É muito bom. Isso aqui é uma máscara detox. Cleansing Balmy. Um stickzinho de matcha hidratante pro rosto. Temos uma água micelar. Uma bolsinha. Apontador. Delineador. Lápis. E máscara de cílios. Ó gente, nosso red carpet. Vamos às últimas a chegar pra variar. Ridícula. Eu vou botar meu pé pra ela tropeçar ali, ó. Vamos ver a nossa lista de noministas de All Star e Rising Star na categoria de beauty. Make-up by Susan Lees. Vamos ver a nossa lista. Vamos ver a nossa lista. Kourtney Shields. Karina Spar. Beauty Liverpool. Our rising star nominees include... Mariah C. Robinson. Laini Carl. Kylo Lux. Arshia. And Lisa James. And 2022 LPK Awards beauty all-star is... 3, 2, 1, está gravando! Olá, miss! Olha, querida, bela! Não vai ter, bela, bela, bela! É isso aí, é isso aí! 9, 2, 1, está gravando! Quem é essa? Oi! Ficou lindo! 3, 2, 1, está gravando! E aí, trabalha, trabalha! Sim, senhoras e senhores! Beleza! Olá, pessoal! Nosso último dia aqui em Dallas! Eu já arrumei minhas coisas, vamos fazer check-out no hotel! E a gente vai passear, vai bater perna, eu quero ir na Ulta, olhar os produtinhos, mostrar pra vocês! Tô com a minha mala de mão aqui, e assim, gente, eu fiz um milagre pra caber tudo! Na verdade, eu acho que eu passei do limite de peso, né? Veremos, mas eu taquei muita coisa aqui na mala de mão, vai comigo no avião! Ai, se dá pra despachar, eu vou despachar! E como eu sou muito inteligente, eu trouxe essa bolsa aqui, que ela é perfeita pra viajar! Eu sempre levo ela comigo, porque eu sei que imprevistos podem acontecer! E ela tem isso aqui, ó, que você passa na alça da mala de mão! Então, fica assim, ó... Tá vendo? Não sei se vocês estão vendo! Ó, tcharam! Ela fica em cima, apoiada na mala de mão! Isso facilita muito! E aí, eu acabei colocando todas as minhas coisas importantes aqui nessa bolsa rosa! E aí, coisas pesadas na mala de mão, pra eu tentar não ultrapassar 23 quilos na mala grande, que está ali, prestes a ser fechada! Eu fui já arrumando a minha mala, tipo, anteontem... Não, ontem... Anteontem! Eu separei os looks que eu ainda ia usar, e já fui guardando tudo que eu já tinha usado e que não ia usar mais! E aí, hoje foi mais fácil! Eu trouxe uma necessaire extra também, porque eu sou muito inteligente, cara! Eu sou, que é, vivida! Experiência de compras! Então, eu sempre trago uma necessaire extra pra colocar as minhas comprinhas, pra elas não irem jogadas! Nossa, tá muito pesada! Partiu! Vamos embora! Gente, precisava vir na U, tá? Só dá uma olhadinha, entendeu? Não que eu vá comprar alguma coisa! Na verdade, a gente veio gravar um conteúdo aqui, e já vou aproveitar e mostrar pra vocês o que que tem de legal, se tem alguma coisa de novidade... Não sei se vai ter muita novidade, porque eu vim... Quando que eu fui pra Miami? Maio, né? Não! Foi em maio? Ah, não sei! Mas vamos ver! Ó, gente! Eu não tinha visto ainda a marca da Ariana Grande, a Ram! E tem pouca coisa, na verdade! Não tem um display bonito, sabe? É... Não me interessei por nada! Eu também não tenho espaço na minha mala, tá, gente? Por isso que eu não vou levar! Quem sabe em janeiro, quando a gente for pra Orlando, me digam o que vocês querem que eu teste, que daí depois eu compro numa próxima! Eu queria muito que o teletransporte fosse real, que fosse rápido assim, como tá sendo pra vocês, que de um take pra outro eu tô em casa maquiadíssima, mas foi um perrengão lá no aeroporto, a gente quase perdeu o voo, teve que fazer aquele remanejamento nas malas, por causa de peso, a gente ganhou muito produto, então... Deixa o avião passar! Então, realmente, as nossas malas estavam muito pesadas! Mas a viagem foi incrível e eu vim aqui só finalizar o vídeo! Eu espero muito que vocês tenham gostado! Não esqueça do like, de se inscrever e de comentar também aqui embaixo! Beijo e até o próximo! Tchau! Tchau!